Oi gente, tudo bem? Então, eu vou falar pra vocês se amanhã eu postar vídeo pra vocês, sabe? É porque eu vou estar internada, tá bom? Eu tô com febre alta, ruim... Eu tô ruim, febre alta, minha garganta dói Tá? E eu tô com febre altíssima mesmo E eu vou ao hospital Não sei se vocês vão internar, eu não Espero que não Dá um remédio pra mim Eu tenho dor na garganta E febre muito alta Tá, gente? Tô quase frio Tô com barco daqui Tô metade com sol, metade sem sol Eu só vim trazer esse vídeo pra vocês Eu só vim trazer esse vídeo pra vocês, tá? Repara meu cabelo não, minha cara Eu tô ruim mesmo, tá, gente? Rui mesmo Então, se amanhã eu não tiver vídeo Eu não sei se eu vou conseguir fazer vídeo Pra amanhã Mas, provável, hoje eu vou pro hospital Eu acho Sabe? Então, assim... Então, assim... Então, assim... Eu... Não sei se eu vou com uma menina linda Uma menina linda Então, gente... Diz que é Então, gente, eu não sei se eu vou Tá internado ou não, tá? Não sei Tá, gente? Eu não sei se eu vou tá internado ou não Porque eu vou hoje É pra mim uma hora Mas eu não vou Porque eu não sei o que Eu vou... Que o meu marido vim Eu vou ir lá no hospital Ver lá O que eu tenho lá O que eu tenho lá O que eu tenho que fazer Nosouro e coisa assim Tá? Eu tô morrendo de frio, gente Pior que agora Tá tão frio Tá calorzinho Tô no sol aqui um pouquinho Então, daí eu tô Né? Mais Quietinha aqui no cantinho Tô se esquentando Mas Eu tô quente ainda Com febre Eu tomei remédio já E não adiantou nada Então eu vou ter que Ir lá, né? No hospital Tá bom? Então Super beijo pra vocês, tá? É... Só vou trazer pra vocês a notícia Porque se eu tiver internada Amanhã não vai ter vídeo Né? Como que eu vou fazer vídeo Lá no hospital, tá? Eu posso até Se eu tiver internet lá Eu posso até mostrar eu Como que eu vou tá lá, né? Tomara que eu não seja internada Pode pra mim não seja internada, gente Só dá um remédio pra mim, assim E talvez ficar no sol, assim Mas espera que eu não fico internada De uns dois, três dias Mas que não Ou fique só um dia só, tá? Mas se eu for Se eu ficar internada, gente Eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Pra mostrar Se eu tá internada ou não, tá bom? Mas torce pra mim Pra mim não ficar internada, gente É a coisa mais ruim, gente Mas eu com febre alta É provável, sei lá, né, gente Então torcer pra mim Não ficar internada, tá, gente? Então foi isso, gente Eu vim falar pra vocês Pra vocês saberem, tá? Porque se eu tiver internada hoje Aí amanhã Se eu tiver lá ainda Aí se não Não tiver vídeo Assim, normal Eu vou Eu vou Fazer um vídeo, assim Normal, assim Mostrando eu Lá no hospital, tá bom? Então Beijo De ver pra vocês, tá? Só falei pra vocês Pra vocês saberem, tá, gente? Que eu tô muito ruim Então Vocês sabem, né? Se eu tiver internada Eu vou mostrar a internada lá Tá? Pra vocês E vocês vão saber Que não vai ter vídeo normal, tá? Se não Se eu tiver Em casa Normal For lá E só tomar um soro Uma coisinha assim E vim pra casa Eu vou fazer vídeo pra vocês, tá? E comenta aqui embaixo Pra mim, gente Que vídeo vocês querem Que eu faça pra vocês, tá? Porque eu tô muito ruim E daí a gente fica sem ideias Entendeu? Então Tudo bem pra vocês, tá? Então até Amanhã Se Eu não tiver internada Eu mostro pra vocês Como que eu vou estar, tá?